Oi, gente. Eu vim trazer a boa notícia que eu aprendi como bloquear canais de direita de serem, fazerem propaganda em canais de esquerda, inclusive o meu, e eu começo esse bloqueio bloqueando o Brasil Paralelo e Jovem Pan News, por motivos óbvios pra vocês, né? Dois canais aí que divulgam notícias falsas, apoiam autoritarismo, são propagandadores do bolsonarismo, então eu comecei bloqueando esse. Eu não sabia que era possível e eu vou mostrar pra vocês como fazer isso, caso vocês tenham canais de esquerda ou tenham canais no YouTube quaisquer, de qualquer conteúdo e estejam monetizados e pra vocês também levarem isso, é muito importante vocês compartilharem esse vídeo pra levar isso pra outros canais de esquerda e outros canais pra gente fazer meio que um movimento mesmo e não permitir que esses canais que disseminam notícia falsa façam propaganda nos nossos canais. Eu já comecei bloqueando o Brasil Paralelo e a Jovem Pan News e posso vir a bloquear outros se vocês trouxerem outros canais que vocês acham que eu devo bloquear o anúncio. Fica aí aberto pros comentários, sugestões. Mas por que que eu fiquei... Como é que eu investiguei isso e como é que eu vim saber disso? Bem, muitos seguidores meus começaram a ter uma quantidade absurda de mensagens. Sua live tem propaganda automática do YouTube do Brasil Paralelo. Fale propaganda do Brasil Paralelo. E aí tem assim... Aparecendo propaganda do Brasil Paralelo em canais progressistas, ou seja, vários canais progressistas a propaganda do Brasil Paralelo tá aparecendo. Então provavelmente não sou só eu apenas que não sei disso, mas alguns canais talvez já saibam como fazer. Bem, eu não sabia. E eu aprendi como. Depois que eu passei de 100 mil inscritos, eu ganhei o direito de ter um chat, uma conversa com uma pessoa, um ser humano do Google. E aí eu fui até o Google e iniciei uma conversa com uma atendente. Por sinal, aqui um elogio não só aos meus seguidores por chamar a atenção a isso, mas a atendente que teve um trabalho assim brilhante conversando comigo, a atendente do Google, né? Ela entendeu perfeitamente o que é que eu queria fazer. Eu expliquei, olha, eu quero bloquear. Isso é possível? Ela disse, é possível. E vou te ajudar. Como é que faz isso? E o mais interessante é que na conversa com ela, nós dois chegamos à conclusão de que a ajuda do Google tá incompleta. E que deveria ser melhorada. E ela até me perguntou se o que a gente detectou juntos, se poderia ser melhorado. E eu dei a opinião que acho que deve ser melhorada e ela se comprometeu a levar isso para a administração do Google pra tentar melhorar a página de ajuda, porque a página de ajuda tá meio que incompleta e tal. Pode ser aprimorada. Enfim, trazendo mais detalhes, porque é que tanta gente tá vendo propaganda do Brasil Paralelo, a produtora Brasil Paralelo é quem mais paga anúncios políticos no Google, né? E vocês veem anúncios políticos porque vocês acompanham o canal de política. Eu, por exemplo, que sou youtuber, é muito comum eu ver propaganda do StreamYard, que é um programa que tem um site que ajuda a fazer lives, coisa pra youtuber. E eu vejo também muita propaganda de lojas de informática, porque recentemente eu tava pesquisando pra comprar peças de PC. Eu já comprei as peças, mas o algoritmo continua me mandando um monte de propaganda de peças de informática, né? Enfim, aqui tem o Brasil Paralelo, gastou 411 mil em anúncios políticos, veja a lista, né? E eu não preciso me alongar dizendo por que é que eu tô bloqueando o Brasil Paralelo, né? Alvo de pedido de quebra de sigilo na CPI da pandemia, fake news, Jovem Pan, a fantástica fábrica de fake news, claro. Bem, aqui tem a página do Google que explica como bloquear. E aí, na minha conversa com essa atendente do Google, a gente chegou à conclusão de que tem um probleminha aqui. Tem uma coisa aqui que tá faltando na página. E aí, ela me perguntou se eu achava que deveria alterar, e eu achei que sim, né? Como é que você faz? Você faz login na sua conta do AdSense, no canto superior esquerdo, clique no menu, mas aí tem um problema. Você tem que clicar, na verdade, numa opção que é Brand Safety. Eu não posso mostrar pra vocês porque eu não posso mostrar pra vocês a minha página do Google Ads. Inclusive, eu perguntei pra ela se podia, e ela me recomendou que não mostrasse a minha página do Google Ads. Então, não vou mostrar minha conversa com ela, nem a minha página do Google Ads, porque isso, segundo ela, fere os termos de privacidade entre o YouTube. Mas essa página da ajuda do YouTube aqui, isso aqui é público. Isso eu vou colocar esse link na descrição desse vídeo, e vou colocar esse link no comentário fixado do vídeo. Então, como é que você faz? Você faz o login na sua conta do AdSense, aí você clica... Na verdade, não clica no menu, você clica numa opção que tem do lado esquerdo, chamado Brand Safety, que mesmo que o canal no YouTube, mesmo que o Google Ads esteja configurado em português, eu não sei porquê, essa opção aparece em inglês. Brand Safety, que significa segurança de marca. A ideia por trás disso é que você quer proteger a sua marca, eu achei ótimo isso, porque eu realmente quero proteger a minha marca, a marca do meu canal, de anunciantes que são nefastos, na minha opinião. Eu tenho a opinião de que Brasil Paralelo e Jovem Pan News são nefastos, então eu comecei com esses dois. Posso acrescentar outros futuramente, vocês me sugerem nos comentários, desde que sejam canais grandes, viu? Canais grandes, não vou ficar bloqueando canalzinho pequeno de direita, mas um canal que tem um acesso, até porque esses normalmente não usam do Google Ads para fazer anúncios. Mas canais que estejam usando o Google Ads para fazer anúncios, e que sejam desses negacionistas aí, desses divulgadores de notícia falsa, eu quero sair bloqueando eles, né? Vamos bloquear, vamos entrar numa coisa meio Sleeping Giants, né? Mas, enfim, peço que vocês levem isso para outros canais de esquerda, para que vamos, e aí é importante vocês divulgarem meu vídeo, divulgarem essa iniciativa aí, porque eu não sabia, pode ser que tivesse gente que soubesse, mas agora eu me sinto no dever, na obrigação de ensinar, e me coloco à disposição de qualquer canal que queira saber isso, eu ensino a pessoa a fazer no seu canal. Estou me colocando à disposição. Mas, enfim, o que é que você faz? Você faz o login, aí você clica, isso aqui está errado, você não clica no menu, na verdade, você tem que abrir para clicar em Brand Safety. Aí, depois de clicar em Brand Safety, você vai em Controle de Bloqueio, Host, e aí você vai ter uma parte que você coloca a URL, ou o link da página que você quer bloquear. E não basta digitar o nome, você tem que ir na página que você quer bloquear, pegar a URL, colocar, ver que reconheceu, ver que reconheceu como aquela página, e aí depois ver que reconheceu e dizer, quero bloquear. E aí você consegue, de fato, bloquear essa página. Se por acaso, nesse vídeo, ou em futuros vídeos meus, qualquer vídeo meu, aparecer propaganda do Brasil Paralelo, e da Jovem Pan News, significa que esse bloqueio não está funcionando. Eu não acredito que isso vai acontecer. O site do Google Ads me pareceu, e o sistema me parece bom. Então, eu acredito que o bloqueio vai funcionar. Mas, se vocês verem isso, eu peço que vocês me avisem, e aí eu vou voltar ao chat lá do Google, e conversar com a atendente, para tentar explicar que, olha, eu fiz o bloqueio, e o bloqueio não está funcionando. Mas eu não acredito que isso venha a acontecer. E me parece ser uma iniciativa muito boa, e uma forma que a gente tem de combater esses canais que divulgam notícias falsas e disseminam desinformação aqui no YouTube. E o YouTube tem muitos outros assinantes. Então, por exemplo, eu prefiro muito mais ver uma propaganda, mesmo das lojas de informática, que estão querendo me vender informática, porque eu estava pesquisando coisa para o PC, do que ver uma propaganda do Brasil Paralelo ou da Jovem Pan News. E também, a gente, ao bloquear isso, impede que pessoas menos politizadas, que às vezes podem ser seduzidas pela produção da Brasil Paralelo, acabem sendo seduzidas pela extrema direita. Então, a gente tem que fazer o que tiver nosso alcance para orientar as pessoas dos riscos dessa mídia que divulga notícias falsas, que estimula o autoritarismo. Enfim, estou fazendo aqui a minha parte e me coloco à disposição para ajudar outros canais de esquerda a fazerem o mesmo. E vocês podem levar esse vídeo meu a outros canais de esquerda e as minhas instruções aqui. Se por acaso algum canal de esquerda, alguma pessoa tiver dúvida, é só entrar em contato comigo. Eu não sou uma pessoa muito difícil de entrar em contato para conversar. E aí eu vou esclarecer a essa pessoa como ela pode fazer esse bloqueio. Isso serve para não só canal de esquerda, mas todo mundo que tem canal no YouTube. Vai que você tem um canal de música ou você tem um canal, sei lá, de games ou de qualquer outra coisa e você não quer que propaganda desse tipo rode no seu canal. É menos provável que rode no seu canal, mas mesmo assim você pode fazer esse bloqueio. Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova máquina do tempo, agora livre do Brasil Paralelo e da Jovem Pan News como anunciantes e espero que vocês divulguem esse vídeo. E fica meu agradecimento aos meus seguidores que me levaram a isso e meu agradecimento à atendente do YouTube, do Google, que foi tão prestativa em me ajudar a compreender. E ela mostrou prestativa até em aprimorar. Ela vai tentar. Se ela vai conseguir alterar isso daqui da ajuda do YouTube, não sei. Mas ela me disse que vai tentar levar essa sugestão que nós chegamos juntos à conclusão que isso aqui pode ser um pouco aprimorado para ficar mais fácil para as pessoas fazerem isso. É isso aí, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.